Fala galera, beleza? Esse vídeo aqui vai ser para mostrar como nós fazemos pesquisa de produtos especificamente mais para FBA, nesse caso aqui é onde você compra o produto e você envia para o armazenamento da Amazon. Eu vou fazer essa pesquisa de uma forma um pouco mais manual, tem alguns softwares que você pode usar, algumas ferramentas de automação que você pode usar para deixar esse processo bem mais rápido, só que para começar eu sei que muita gente não vai estar usando alguma dessas ferramentas, até porque elas custam um pouco caro, mas temos uma ferramenta que a gente realmente recomenda, é chamada TA, que é Tactical Arbitrage. Ela faz essa pesquisa de produto para vocês de forma bem rápida e de forma bem, não tão rápida às vezes, mas de forma bem automatizada. Você coloca os parâmetros na qual você quer fazer essa pesquisa dentro dessa ferramenta e a ferramenta fica fazendo essa pesquisa de produtos para vocês durante a noite, durante o dia e te dá os resultados de forma mais refinada. Então você não precisa fazer essa pesquisa tão manual como vou mostrar agora para fazer. Só que mesmo depois de ter feito essa pesquisa, essa ferramenta ter feito essa pesquisa para você e te dar uma lista de produtos, antes de você comprar o produto, de qualquer forma você ainda vai ter que analisar o produto com seus próprios olhos para ver se é um tipo de produto bom que vai vender, se está valendo a pena, se tem como você pegar um desconto melhor nesse produto. Então de uma forma ou de outra eu vou estar mostrando aqui como analisar esses produtos, se vai ser bom para você comprar esse produto ou não. E a gente vai usar as ferramentas que a gente já mostrou para vocês também dentro do nosso treinamento, as nossas ferramentas favoritas de fazer pesquisa de produto que a gente sempre usou também. Então a gente vai fazer um pouquinho de forma mais manual, mas é uma pesquisa que você tem que fazer mesmo se a ferramenta encontrar os produtos para você, você ainda tem que analisar os produtos. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar, vou dar exemplo de produtos que nós já vendemos muito em FBA também, já vendemos muitos produtos diferentes, de muitos nichos diferentes e eu vou analisar produtos que a gente já não vende há algum tempo para ver se eles ainda estão bons para vender ou se a gente pode usar o que a gente chama o Spider Technique. É o que você sai quando você pega um produto que você sabe que vem, você começa a encontrar outros produtos ou daquela mesma marca ou daquele mesmo nicho ou daquele mesmo tipo de produto que você possa vender. E isso aqui é o chamado Spider Technique, técnica da aranha que você vai jogando a teia, você vai crescendo, você vai encontrando coisas diferentes no seu caminho e você pode se basear nisso dos produtos que você já tenha vendido e se você nunca vendeu produto você pode se basear em produtos de buscas pré-refinadas por algumas ferramentas também. Então vamos lá, começar com um produto aqui que a gente já vendeu bastante eu vou pegar um Wasing numa planilha aqui que a gente tem. O Wasing, para quem não sabe é o identificador que a Amazon dá para cada lista, para cada produto que é criado dentro da plataforma deles cada produto desses é como se fosse um código de barras, por exemplo o produto que vai ser criado na Amazon precisa ter um código de barras mas aí a Amazon também dá para esse produto o próprio código de barras o próprio identificador deles mesmo. E é chamado Wasing ou Azim, como vocês quiserem chamar, é assim que se escreve vamos pesquisar esse Azim aqui que eu tirei da nossa planilha de produtos que nós já vendemos e ver se ele ainda está valendo a pena. Nós já vendemos muito desse produto aqui com essa marca aqui do Weber, vou abrir em outra janela aí aqui a gente está dentro da lista do produto tem 11 outros vendedores, vamos dar uma olhada nesses vendedores, ver quem eles são, quantos produtos eles têm vou descer aqui um pouco tenho vários vendedores, alguns 3 vendedores FBA 4, 5 vendedores FBA, pelo que parece deixa eu dar uma olhada na próxima página, um minuto e os outros são todos vendedores FBM que estão fazendo o próprio fulfillment do armazenamento deles estão fazendo dropshipping, tem várias formas o que eu vou fazer aqui agora é clicar nessa ferramenta aqui chamada How Many que ele vai me dizer quantos itens cada um desses vendedores aqui tem em estoque, isso vai me ajudar a saber eu vou mostrar aqui o que vai ser isso vai me ajudar em um minuto aqui, FBA, isso aqui que eu estou de olho porque esse aqui eu estou fazendo essa pesquisa para eu enviar esse produto para o FBA também, para o armazenamento da Amazon, então eu estou mais preocupado em competir com outros competidores, com outros vendedores que também sejam vendedores FBA porque de uma forma ou de outra quando você é um vendedor FBA você pode colocar o seu preço até um pouquinho mais acima do que os outros vendedores FBM e ainda pegar o Buy Box para você poder fazer a venda então aqui está dizendo que tem 23 pessoas desculpa, desculpa eles estão vendendo a um preço de 23 dólares e 21 centavos no momento e combinando todos os vendedores FBA esse cara aqui tem 11 em estoque esse aqui tem 15 em estoque esse aqui só tem 2 e esses camaradas aqui embaixo um tem 2 e um tem 3 então no total está me dizendo que os vendedores FBA todos juntos tem 33 produtos em estoque agora eu vou voltar aqui esse sistema o How Many já me dá uma estimativa de quantas vendas mensais esse produto faz está me dizendo que faz 10 mas eu tenho quase certeza por causa do ranking do produto e por causa do ranking dentro da categoria que esse produto faz mais de 10 vendas por mês e eu vou mostrar aqui uma outra ferramenta que a gente usa também é o Waze Inspector que ele está lendo ainda mas o que eu posso fazer eu posso ir também no Jungle Scout Sales Estimator vendo? o estimador que é o estimador de vendas e se você não tiver uma ferramenta como o Waze Inspector por exemplo o Waze Inspector é muito bom que é essa ferramenta aqui do lado direito só que nós pagamos acho que é 110 dólares por ano para ter acesso a essa ferramenta e a gente tem o Pro também então foi 110 dólares por ano mais 10 dólares por mês de mensalidade então não é não é tão caro mas também não é tão barato especialmente para quem está começando então você pode usar o Jungle Scout Sales Estimator over here aqui para ver quantas vendas esse produto faz então vamos ver que tipo de informação que a gente vai precisar Best Seller Rank a gente pode pegar isso aqui ou dessa ferramenta Scanalyze ou dessa ferramenta aqui do Rev Seller deixa eu pegar aqui que está dizendo que é a mesma está vendo? 52, 192 a gente vai copiar vamos jogar aqui no Jungle Scout aqui é Amazon dos Estados Unidos que está perguntando qual o Marketplace da Amazon dos Estados Unidos que a gente está olhando e a categoria esse aqui a gente já viu ali que é Grocery deixa eu mostrar de novo Grocery & Gourmet a gente vai colocar aqui vamos achar Grocery & Gourmet e vamos calcular está vendo? o Howman aquela outra extensão estava me dizendo que esse produto vende 10 vezes por mês mas eu sei que não vende por experiência própria não só porque a gente já vendeu esse produto aqui eu sei que vende mais de 10 mas também porque ranking de 52 mil na categoria de Grocery & Gourmet categoria de comida vende bem mais de 10 por mês você pode ter uma estimativa disso também só por olho se você ver uma parada que tem um ranking nessa categoria de Grocery que tem um ranking de menos de 100 mil ele vende relativamente bem até se eu for um ranking mais de 100 mil também porque depende tem várias variáveis e eu vou mostrar algumas das coisas que podem variar aqui também para você para te ajudar a fazer essa decisão tá então está me dizendo aqui que está me dizendo que vende 90 por mês o que então provavelmente vende uma média essa média então então eu posso considerar que esse produto provavelmente vende entre 50 60 a 90 ou 100 vezes por mês tá não é uma é uma estimativa não tem como você saber exatamente quanto quantos vão vender mas isso aqui te dá uma boa ideia para saber se esse é um produto bom ou não então está dizendo Jungle Scout está me dizendo que vende 90 vezes então provavelmente vende como eu disse entre 60 e 100 tá aqui está me dizendo que os vendedores FBA tem 33 em estoque o que quer dizer que eles não tem tanto em estoque assim então esse aqui pode ser potencialmente um produto bom para vender porque a competição não está tão sagaz assim não tem tantos produtos e eles vendem mais do que os vendedores FBA tem logicamente os vendedores FBA podem estar enviando mais produtos a qualquer hora mas a princípio aqui parece que é um produto bom tá vamos continuar analisando o produto próxima coisa que a gente vai olhar é o gráfico da Kipa tá o Kipa é a ferramenta na minha própria opinião uma das ferramentas mais importantes para vendedores da Amazon se você não tiver o Kipa você tem que pegar o Kipa o Kipa costumava ser gratuito completamente mas agora ele não é mais gratuito ele custa acho que é 15 ou 17 dólares por mês acho que é 17 dólares por mês mas é uma ferramenta extremamente importante não tem como fazer pesquisa de produto na minha opinião sem ter o Kipa só que como eu disse agora eles estão cobrando e se você você ainda pode ter a versão gratuita do Kipa mas a versão gratuita do Kipa não vai mostrar essa linha verde aqui que você está vendo e essa linha verde aqui meio frenética se movendo que você está vendo é extremamente importante para você verificar o histórico de vendas desse produto então tem uma outra alternativa que nós encontramos para vocês para você fazer pesquisa de produto sem ter que começar a pagar pelo Kipa mas gente se vocês puderem pagar pelo Kipa nós altamente recomendamos porque é uma ferramenta muito boa então eu vou fazer o seguinte aqui eu vou tirar eu clico aqui nessa opção de Sales Rank e eu tiro essa linha verde eu vou tirar ela agora só para vocês para eu ver exatamente como uma pessoa que não estiver pagando pelo Kipa vai estar vendo então a outra opção que a gente encontrou também para ajudar que mostra o Sales Rank de forma gratuita é esse outro gráfico aqui de uma outra ferramenta chamada Helium 10 a ferramenta do Helium 10 não é uma ferramenta gratuita porém quando você cria uma conta com eles mesmo se você não estiver pagando ainda mesmo se você for um consumidor novo deles e não estiver pagando você ainda tem direito de baixar a extensão deles que é essa aqui e a extensão deles abre o gráfico bem parecido com o da Kipa não tem tantos detalhes quanto o do Kipa mas também pelo menos te mostra o que o Kipa não está mostrando que é o histórico de vendas que é essa linha vermelha aqui dizendo Sales Rank e eu vou mostrar aqui porque isso é extremamente importante mas como eu disse se você puder pagar pelo Kipa eu sugiro que você pague pelo Kipa para não precisar ficar usando dois gráficos porque no Kipa te dá bem mais informação também então uma coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte aqui no Kipa eu estou vendo o gráfico dos últimos três meses vendo o gráfico dos últimos três meses normalmente é o suficiente para te ajudar a saber se esse é um produto bom porém você tem que lembrar uma coisa há muitos produtos que são seasonais aqui nos Estados Unidos o inverno é uma boa parte do ano e muitos dos estados no norte do país ficam bem frios durante o inverno mas o verão fica muito lindo então durante o verão tem muitos produtos que não vendiam durante o inverno que podem começar a vender e esse aqui pode ser um deles e eu sei disso porque é um tempero que você coloca em carne para grelhar e normalmente quando as pessoas grelham eles estão grelhando do lado de fora de casa correto? mas você não pode fazer isso durante o inverno não tem como porque é o frio do cacete mas durante o verão todo mundo quer ficar do lado de fora porque normalmente está um dia lindo e as pessoas querem grelhar certo? então esse tempero aqui tem ótimas chances de começar a vender bem mais durante o verão então esse tipo de coisa você tem que aprender a interpretar os produtos não é tão preto e branco você não pode só chegar e falar esse aqui é um produto bom porque vendeu nos últimos dois meses esse aqui é um produto ruim porque não vendeu nos últimos dois meses não é bem assim por isso que você tem que não só aprender a fazer essa pesquisa mas você tem que aprender a analisar o gráfico do Kipa e do Helium Tent se você não tiver somente o Kipa para você entender se esse aqui é um produto bom ou não em qual época do ano esse produto pode vender mais vamos olhar aqui no gráfico de novo nos últimos três meses eu vou mudar aqui também para os últimos três meses 90 dias que já te dá uma ideia boa está vendo como é que esse gráfico aqui é bem frenético ele vai lá em cima vai lá embaixo lá em cima lá embaixo lá em cima lá embaixo bom preste atenção na linha vermelha dele é o que eu estou falando quando eu vou movendo você está vendo que tem uma bolinha aqui também vermelha que ela vai se movendo vai subindo vai descendo vai me mostrando o histórico de vendas desculpa o histórico do Sales Rank desse produto ou histórico histórico do BSR que é o Best Seller Rank na Amazon que é esse aqui nesse produto por exemplo 52.192 é o BSR que é o ranking desse produto dentro da categoria principal de Grocery and Gourmet e você vai estar sempre olhando na categoria principal assim que você faz a pesquisa isso aqui é subcategoria que está número 275 na subcategoria de Meat Seasoning a subcategoria é uma categoria que está dentro da categoria principal a categoria principal é o Grocery and Gourmet subcategoria está dentro dela mas a gente não vai olhar essa a gente só vai olhar a de 52.000 tá bom que é a categoria principal então tá quando a gente vai passando aqui tá vendo eu estou movendo o mouse devagarinho aí na caixinha vermelha foca na caixa vermelha só tá por agora pelo menos o ranking estava em 66.000 aqui e aqui também está mostrando a data tá gente aqui na caixinha branca embaixo está dizendo ali dia 10 de fevereiro durante algumas horas do dia fizeram venda aí agora no dia 11 de fevereiro não fez tanta venda no dia 12 não fez venda também e eu sei que não está fazendo venda gente porque é o seguinte quando o produto faz uma venda o BSR ou o ranking que você está vendo ali o de 52.000 cai toda vez que um produto faz a venda o ranking vai para baixo quanto mais perto do número 1 melhor o produto mais vende quer dizer que ele não quer seja o melhor produto desculpa quanto mais perto do número 1 na categoria principal quer dizer que aquele produto vende mais então quanto mais baixo o ranking o BSR mais aquele produto vende mas normalmente também muitas vezes quanto mais o produto vende quanto mais baixo o ranking mais competição você vai ter e quanto mais competição você vai ter infelizmente de vez em quando você acaba tendo que cobrar menos pelo produto para que você possa fazer mais vendas então nunca desconsidere um produto logo de cara só porque ele tem um ranking um pouco mais alto e eu espero que a gente encontre algum produto desse tipo aqui para eu poder dar o exemplo para vocês esse produto algum produto pode estar com o ranking mais alto porque ele já não vende há algum tempo como eu acabei de dizer que pode ser um produto sezonal que porra a gente acabou de sair do inverno ninguém estava comprando boia para ir para a praia para nadar na piscina porque ninguém está indo na piscina em janeiro porque estão frio da porra mas agora quando começa a chegar em março abril maio o pessoal já começa a pensar porra está chegando verão está chegando a época de ir para a piscina está chegando a época de ir para a praia então para um produto que não estava vendendo por dois meses começa a vender agora então nunca desconsidere completamente um produto só porque ele está com o ranking alto naquele momento e o ranking é extremamente variável um produto que pode estar vou te mostrar um exemplo aqui agora um exemplo vivo deixa eu chegar aqui lá em cima está vendo olha a caixinha vermelha aqui no dia 15 de fevereiro olha a caixinha vermelha está dizendo o ranking o ranking desse produto no dia 15 de fevereiro chegou a 158 mil olha o drop ali daquela linha vermelha do dia 15 de fevereiro está vendo um drop caída daquela linha vermelha até lá embaixo caiu de 158 mil no dia 15 de fevereiro ainda no dia 15 de fevereiro para 60 mil isso acontece quando o produto vende então aqui no dia 15 de fevereiro olha que interessante gente olha que esse tipo de dados que a gente está coletando que essa ferramenta coletor que está dando para a gente no dia 15 de fevereiro às 3 horas da manhã alguém fez uma compra de pelo menos eu acho que umas duas unidades uma ou duas unidades desse produto porque o ranking caiu bastante ou só talvez só uma mesmo só porque ela estava lá em cima e quando fez uma venda deu uma despencada no ranking o que é ótimo então aqui já dá para ver nesse dia o produto vendeu olha como é que o ranking caiu veio de 158 mil para 60 mil então o produto vendeu a gente continua pesquisando aqui ainda está no dia 15 de fevereiro dia 16 aí parou de vender naquele dia aí no dia 16 de fevereiro vendeu de novo aí parou de vender começou a subir o ranking de 44 mil subiu até 91 mil aí vendeu de novo caiu para 37 mil parou de vender por algumas horas subiu para 48 ai gente isso aqui muda por hora às vezes o ranking da Amazon é um a plataforma da Amazon é tão avançada o algoritmo de pesquisa deles é tão avançado que fica tudo muito bem updated eles fazem esses updates a cada hora então porra um produto que tinha aqui como vocês viram um ranking de 158 mil porra uma hora depois duas horas depois o ranking caiu para 60 mil porque fez venda então realmente tem que prestar bastante atenção e você tem que tem que aprender a analisar o gráfico de BSR o gráfico ou do Kipa ou do Helium 10 aqui para você poder fazer decisão inteligente de comprar produto e não acabar se ferrando e comprar produto que não vai vender então olha como é que esse produto vende bem e dá para ver que o produto vende bem porque você está vendo essa linha vermelha olha como é que ela vai lá embaixo lá em cima lá embaixo lá em cima se move de forma bem frenética isso quer dizer que o produto está vendendo ele para de vender por um dia algumas horas e vende de novo para de vender por algumas horas um dia vende de novo para algumas horas vende de novo vende de novo vende de novo aí cada vez que cai também aqui nesse exemplo está um sales rank de 94 mil fez uma venda caiu para 64 mil fez outra venda caiu para 53 mil a gente só está focando na caixa vermelha só olha na caixa vermelha aí fez outra venda caiu para 46 mil fez outra venda caiu para 33 mil aí parou de vender por algumas horas começou a subir de novo aí vendeu aqui em 50 chegou a 55 fez uma venda caiu para 50 subiu parou de vender 63 mil 82 mil 96 mil 101 mil aí fez uma venda depois fez outra jogou lá embaixo tá aqui infelizmente não dá para saber exatamente quantas unidades do produto vendeu mas dá para ver que o produto vendeu tá então por isso que é muito importante você saber interpretar esse gráfico mas vamos dar uma olhada agora aqui em vez de olhar só nos 30 dias vamos dar uma olhada no último ano como esse produto vendeu aqui ó tá me mostrando dados desde maio do ano passado ó tava vendendo bem parava de vender olha como é que frenética essa linha essa linha vermelha que coisa linda isso quer dizer que o produto vende bem eu adoro interpretar esses gráficos eu sou apaixonado pelo Kipa eu sou apaixonado agora pelo Helium 10 também né que é uma ferramenta muito boa e eu só comecei a analisar eles também pra poder ensinar a vocês pra vocês não precisarem pagar por ferramenta logo de cara mas pô olha que coisa linda esse gráfico muito maneiro analisar produto eu adoro fazer pesquisa de produto e você vai aprender a fazer também você vai começar a se apaixonar você tem que gostar da jornada né você não pode querer só o destino final você tem que saber como chegar nesse destino final e é assim que você aprende a chegar nesse destino onde você quer chegar pra você fazer venda pra você fazer dinheiro você tem que aprender a fazer análise de produto porque ninguém vai fazer pra você a não ser que você pague alguém pra fazer pra você mas eu minha própria opinião é que porra você tem que aprender a fazer esse tipo de coisa você tem que aprender a fazer análise de produto pra você saber se esse produto é bom ou se é um produto ruim pra você entender sobre a Amazon pra você entender sobre a venda de produtos pra você começar a interpretar como seu vencedor nessa jornada então vamos continuar aqui aqui o produto vende vende pra caramba tá vendo aí para de vender aí vende vende bom eu acho que vocês já conseguiram entender pelo menos mais ou menos a gente vai olhar outros exemplos aqui também mas até agora de acordo com o que a gente viu a gente viu que tem mais quatro ou cinco tem quatro ou cinco vendedores FBA nesse produto a gente viu o preço no qual eles estão vendendo a gente viu uma estimativa mensal de vendas e a gente viu se esse produto realmente vende bem e aqui o gráfico tá me dizendo que sim tá respondendo a minha pergunta o produto vende bem outra coisa que a gente pode verificar aqui agora também pra dar uma ideia legal pra gente é se o preço desse produto varia muito tá então vamos dizer você fez a compra desse produto aqui você tá planejando vender ele por 28 dólares vamos ver por quanto tempo esse produto se manteve a 28 dólares só tá dando um exemplo vamos dar um exemplo real aqui deixa eu dar uma olhada no exemplo real tá então desde fevereiro tô vendo aqui no keep agora tá desde fevereiro ó tá vendo essa linha roxa aqui que tá dizendo new que tá com preço ali de 22 e 20 tá aqui ó olha como é que ela ficou desde fevereiro até agora aqui no começo de abril com preço de 22 dólares então isso é um bom sinal porque quer dizer que esse produto tem um preço estável então se você for comprar esse produto você tem um pouco mais de garantia que esse produto vai vender num preço que seja bom pra você então dá pra você meio que decidir se esse aqui seria um preço bom de venda pra você né mas aí agora aqui em abril o produto subiu um pouco de preço aí depois caiu aqui um pouquinho de novo mas ficou até bem estável por alguns dias né quase uma semana quase aí caiu mas caiu só um pouquinho caiu só alguns caiu menos de um dólar tá vendo aí depois subiu de novo aí depois caiu mas até que tá bem estável tá vendo tava em 22 dólares por um tempo depois subiu pra 24 tá em 23 depois caiu pra 21 e 98 que é só dois centavos de diferença dos 22 dólares aí depois subiu de novo pra 23 tá 23 entre 23 e 20 23 e 21 que é o preço atual do que o pessoal aqui a maioria do pessoal tá vendendo e o preço muda tá gente de acordo com competição de acordo com a estratégia que você tem dentro do seu repricer que muda o seu preço automaticamente pra você pra você ficar competitivo nos produtos pelo menos aqui tá dizendo que o preço do produto tá bem estável que é bom outra coisa que a gente tem que analisar aqui também é se a Amazon já vendeu esse produto você clica aqui onde tá escrito Amazon no gráfico do Kipa nos últimos 3 meses a Amazon não vendeu mas vamos ver no último ano também não vendeu desde que o produto foi listado 2.954 dias atrás a Amazon vendeu esse produto por muito pouco por pouquíssimo tempo em 2012 por 12 dólares e 61 centavos então gente por isso que é extremamente importante que você aprenda a analisar e interpretar esse gráfico porque se a Amazon tivesse vendendo e a Amazon tá aqui em laranja tá gente se o gráfico tiver uma boa parte em laranja isso não é um bom sinal porque você estaria competindo com a Amazon a Amazon quando vende alguns tipos de produtos eles botam um preço tão lá embaixo que porra não tem como competir olha aqui quando eles começaram a vender o produto eles estavam vendendo a 12 dólares aqui eles estavam vendendo a 13 dólares 14 dólares e porra a maioria da galera agora tá vendendo entre 19 e 24 pô se você tá vendendo comprou um produto e tá esperando vender ele a 23 24 dólares aí a Amazon chega vendendo esse produto por 12 dólares pô ferrou né como é que tu vai conseguir vender esse produto agora pelo dobro do preço não vai rolar então é importante que você saiba ver se a Amazon é um vendedor daquele produto e se a Amazon não só é um vendedor mas se ele é um vendedor constante desse produto porque aqui dá pra ver que a Amazon vendeu esse produto mas anos atrás aí parou de vender por um tempinho tá vendo aqui o laranja saiu aí tem o laranja aqui de novo ela voltou a vender por mais alguns dias aí parou de vender completamente aí sim dá pra ver esse é um produto ótimo pra vender porque a Amazon não tá vendendo mas se a Amazon estiver vendendo nós tentamos não competir com a Amazon porque competir em preço com a Amazon é muito difícil como vocês estão vendo aqui vamos voltar aqui pros últimos 3 meses essas bolinhas esses triângulos vermelhos aqui quer dizer toda vez que um vendedor não necessariamente um vendedor novo chegou pra vender esse produto de forma FBA mas algum vendedor começou a vender outro vendedor começou a vender esse produto deixa eu dar um exemplo aqui se vamos dizer que esse triângulo aqui seja eu tá eu tô vendendo esse produto por R$24,99 aí eu só tinha 3 unidades alguém chegou e comprou as 3 unidades que eu tinha aí eu tô enviando mais inventário pro FBA agora quando vamos dizer que meu inventário novo chegou no FBA aqui nesse dia no dia 8 de abril na segunda-feira aí apareceria esse triângulo aqui de novo mesmo que eu seja um vendedor que esteja chegando aqui mais uma vez o triângulo apareceria pra mim porque tá dizendo que é um novo vendedor FBA aí aqui também tá dizendo que você pode começar a analisar a diferença dos preços de quando o vendedor FBA começou a vender esse produto aqui tava R$24,99 aqui já foi R$24,78 aqui já foi R$23,25 aqui o cara entrou R$23,25 também tá então já dava a gente analisar legal isso aqui e se você tiver o KIPA o KIPA pago tem mais uma coisa aqui que você pode ver também aqui ó More Historical Data então mas isso aqui ele não oferece no KIPA gratuito não tá gente só no pago mas olha que legal essa linha verde aqui ele tá mostrando essa linha verde não desculpa essa linha azul aqui né meio roxa meio azul dentro dessa desse gráfico aqui de baixo tá mostrando quantos vendedores tinham nessa lista vendendo esse produto a certo momento por exemplo aqui na quinta-feira né Thursday quinta-feira dia 28 de março tinham 11 pessoas vendendo esse produto né tu vai passando aqui sexta-feira aí no sábado dia 30 de março mais uma pessoa começou a vender o produto aí tá dizendo aqui new offer count 12 dizendo conta de nova oferta que é uma nova oferta tem um novo vendedor agora tem 12 vendedores aí agora no dia 6 de abril mais uma pessoa começou a vender esse produto aí agora tem 13 pessoas vendendo o produto aí agora no dia 10 de abril uma pessoa ficou sem o produto ou decidiu parar de vender esse produto ou alguém comprou todo o estoque dele aí caiu de 13 vendedores pra 12 vendedores aí aqui de novo no dia 13 de abril mais um vendedor saiu ou ficou sem estoque alguém comprou o estoque inteiro dele ou o cara decidiu parar de vender esse produto por alguma razão ou o vendedor saiu aí aqui o Kipa tá te mostrando também caiu pra 11 vendedores aí aqui agora no dia 21 de abril só tinha 7 vendedores então caiu quase pela metade né então isso aqui é legal também gente pra você aprender a analisar como está a sua competição nesse produto tem normalmente uma quantidade pequena de vendedores tem normalmente uma quantidade grande de vendedores 10, 11 vendedores é um pouco maior lógico do que você gostaria né a gente gostaria de ter 3, 4, 5, 6, 7 no máximo vendedores mas esse aqui é um produto que está dizendo que vende relativamente bem e ter entre 7 e 12 competidores não é uma coisa de louco especialmente na Amazon você vai ter competição é o que é não tem o que fazer mas pelo menos os vendedores começam a cair o que pode dizer o que pode te indicar que o produto está vendendo né o que é uma coisa boa bom então a gente já viu que várias informações sobre o produto estamos vendo que o produto realmente parece ser um produto bom certo a gente comprava esse produto aqui do Walmart para enviar para o FBA então o que a gente pode fazer é o seguinte tem esse aplicativozinho aqui do Wikibuy que ele te mostra também onde você pode encontrar esse produto mais barato no caso aqui não está me mostrando nada sobre esse produto então não está me mostrando onde eu posso encontrar esse produto mais barato só que eu sei que eu encontro esse produto no Walmart mas em vez de procurar esse produto diretamente no Walmart eu vou procurar ele na internet em qualquer lugar aonde eu puder comprar esse produto barato para eu revender não importa onde for onde você encontrar esse produto mais barato é lá que você deve comprar então eu só selecionei o título selecionei o título do produto né e coloquei aqui para abrir uma nova janela talvez para fazer isso aqui gente não sei se vocês vão precisar de VPN que é o Virtual Private Network para você mascarar o seu IP endereço de IP para você mostrar que você está nos Estados Unidos que aí você recebe umas pesquisas uns resultados de pesquisas um pouco diferente do que você iria receber se você estivesse em algum outro país tá então vamos lá o primeiro que apareceu aqui foi na Amazon tem desculpa desculpa no Walmart tem ele na Amazon também tá gente e gente nada te impede de comprar esse produto deixa eu na verdade te mostrar uma coisa aqui não sei se vocês prestaram atenção mas é uma coisa que tem que prestar muita atenção eu não comentei desculpa porque eu já sabia eu não cheguei a comentar mas esse aqui é um pack de 4 então quando alguém compra esse produto aqui tá vendo aqui 4 pack eles estão esperando receber ué não tá mostrando aqui na parte grande peraí não tá mostrando no zoom mas é um 4 pack né um pack de 4 o que quer dizer que esse produto aqui quando a pessoa compra esse produto a unidade desse produto ele vai receber 4 tá então em qualquer outro lugar que você puder comprar mas isso não quer dizer desculpa deixa eu deixar claro aqui não quer dizer que você precisa comprar 4 unidades dele tipo um pacotezinho de 4 já pra revender aqui não você pode comprar unidades tipo vamos dizer que você quer mandar 10 unidades pra vender aqui na Amazon então você iria no Walmart ou em qualquer outro lugar onde você pode comprar esse produto e você compraria 40 tá 40 unidades aí você faz a preparação do produto ou envia pra um centro de preparação aí eles colocariam 4 dentro de um saquinho e fechariam aquele saquinho e colocaria a etiqueta pra enviar pra Amazon com 4 unidades dentro dessa polybag do saquinho que aí quando o comprador comprar esse produto a Amazon vai enviar esse saquinho que tem 4 unidades pro comprador então vamos procurar aqui já abri no Walmart não deixa eu abrir ele aqui no Walmart já abri na Amazon não esse aqui é o mesmo acho deixa eu abrir ele aqui de novo na Amazon tá dizendo que esse aqui é só um pack vamos ver quanto ele custa aqui nas opções que tá me dando pra comprar online claramente o Walmart é o mais barato o Walmart normalmente é o mais barato pra comprar praticamente tudo o Walmart eu sou apaixonado a fazer compra pelo Walmart por causa disso porque é muito barato né dá pra comprar tudo lá e revender na Amazon dizendo aqui no Home Depot tem também vamos dar uma olhada lá então tô toda uma pesquisada aqui online rapidinho pra ver em quais outros lugares a gente pode encontrar e logicamente gente você tem que ter certeza absoluta que é o mesmo produto tá porque tem vários temperos diferentes dessa marca você tem que ter certeza que realmente é exatamente o que o consumidor está esperando receber porque senão pode dar merda aqui ó aqui a gente encontrou outra lista da Amazon também vendendo exatamente o mesmo produto só que esse aqui é uma unidade somente ao invés de ser quatro unidades nada te impede de vender nas duas e isso aqui é uma das que eu tô falando da Spider Technique que você não acha não somente a mesma marca mas o mesmo nicho mas o mesmo tipo de produto mas você pode encontrar exatamente o mesmo produto mas sendo vendido em quantidades diferentes em packs diferentes nós já vendemos muito naquele pack de quatro mas nunca vendemos no pack de um mas o ranking ó 45 mil uma das primeiras coisas que eu olho quando eu tô pesquisando produto é o ranking 45 mil é mais baixo ainda do que o de 52 mil no pack de quatro que a gente tava vendo né então a gente tem que ver se vale a pena a gente vender no pack de um ou se vale a pena somente vender no pack de quatro o problema do pack de um é que a Amazon tem uma taxa básica que ele cobra ela cobra pra fazer esse fulfillment né pra fazer o envio que é o preço que eles te cobram pro FBA então as vezes vender uma unidade só não vale muito a pena porque a margem fica menor né mas vendendo quatro pode valer um pouco mais a pena mas talvez tenha outra lista que tenha que venda duas unidades venda três unidades venda cinco unidades então esse tipo de coisa você tem que pesquisar você encontra um produto que é bom então começa a pesquisar na Amazon agora aquele produto é bom na unidade de um e a lista com duas unidades e a lista com três unidades e a lista com quatro unidades qual delas é melhor qual delas vai te fazer mais dinheiro por unidade vou te mostrar aqui como verificar tudo isso tá esse aqui é o de um então pra gente logicamente não valeria a pena só abrir isso aqui na verdade pra ver se valeria a pena pra gente comprar dessa lista aqui pra revender na própria Amazon né que é chamada Amazon Flip quando você encontra alguma coisa mais barata na Amazon e você pega aquele produto e você faz o repacking dele né e pra revender em outra lista dentro da Amazon mesmo já fizemos muito isso e tinha um produto que a gente fazia isso e a gente tinha um ROI um retorno de investimento sobre investimento né de 250% porque a gente comprava na Amazon muito barato um pack de seis daquele produto e revendia em outra lista dentro da Amazon como pack de dois então porra a gente comprava seis unidades por acho que era 4 dólares e 50 centavos do produto e revendia duas unidades daquele produto por acho que era 12 ou 13 dólares então porra era um um produto que a gente tava vendo por 12 dólares a gente tava fazendo 5 dólares por venda e a gente tava vendo esse produto umas 3 ou 4 vezes por dia tava muito bom produto muito bom mas aí outras pessoas começaram a achar e o produto deixou de ser tão bom então por isso que é muito importante que você esteja sempre fazendo pesquisa de produto pesquisa de produto encontrar produtos novos pra vender é a alma desse negócio e quando você para de fazer pesquisa de produtos quando você para de encontrar produtos novos pra vender você vai parar de crescer e não só parar de crescer você vai começar a regredir exatamente pelo esse motivo que eu te disse você tem um produto que tá vendendo você é o bambambando a parada tá mandando muito bem daqui a pouco entra 2, 3, 4 mais pessoas vendendo os caras botam o preço lá embaixo e você para de vender o produto porque o preço dos caras é mais barato agora aquele produto que era bonzão que tava te fazendo uma grana parou de vender e você porque tava achando que aquele produto ia ser porra sua aposentadoria você parou de pesquisar agora aquele produto parou de vender e você não tem um produto novo então mais uma vez sourcing que é procurar produto é a alma do negócio quando você para de procurar produto quando você para de listar produto você para de crescer e você começa a regredir tá então acho que essa é a diferença de pessoas que são bem sucedidas na Amazon e os que não são é você saber interpretar todos esses gráficos saber interpretar a pesquisa do produto e sempre 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 continuar pesquisando produtos novos tá vamos continuar aqui depois da lição de vida vamos continuar aqui tá o mesmo produto felizmente na Home Depot o produto não está disponível então vamos sair fora daqui ó no Walmart olha que legal aqui o Walmart começou a fazer isso aqui ano passado quando você compra mais eles normalmente dão um desconto então vamos ver que tipo de desconto aqui ó eles te deixam comprar eles te dão a opção de comprar dois packs três packs às vezes quatro packs porque aí fica mais barato para eles enviarem para você também então vamos ver aqui ó uma unidade eles estão cobrando R$2,98 e duas eles estão cobrando R$5,96 então vamos ver R$5,96 dividido por dois ah tá saindo o mesmo preço então mas o que pode acontecer também a maioria das vezes eles dão um desconto nesse produto aqui infelizmente eles não estão dando desconto só que às vezes a unidade single né o que você compra só por um eles não estão fazendo envio ó viu shipping not available então se você for para comprar um você tem que ir na loja do Walmart para poder comprar esse produto mas já se você comprar dois porque tá valendo a pena para eles fazer um envio porque fazendo um envio de um produto de R$2,98 o envio vai custar mais que o produto então eles podem acabar perdendo dinheiro com isso né ou não fazendo dinheiro nenhum então o de dois faz mais sentido para eles venderem então tá vamos dar uma olhada aqui R$5,98 certo desculpa desculpa acho que é R$2,98 vezes quatro ou R$5,96 vezes dois que eu tô querendo comprar quatro unidades né tá o meu custo seria R$11,92 só para comprar esse produto tá agora você tem que calcular quanto seria o envio desse produto para Amazon normalmente a gente calcula por volta de R$0,50 por saquinho que está indo para Amazon então por exemplo esse produto aqui que a gente está enviando quatro produtos dentro de um saquinho eu vou calcular que cada um desses saquinhos vai me custar R$0,50 de envio e o de envio que eu tô falando é de envio ou do Prep Center ou da minha casa para enviar para Amazon depois que o produto for preparado agora se você tiver usando um Prep Center um centro de preparação para fazer os seus produtos você tem que fazer essa calculação aqui também vamos dizer que você está pagando um dólar a mais para fazer a preparação do produto para você porque vamos dizer que você não mora nos Estados Unidos e você está enviando para algum centro de preparação aí você está acabando pagando R$13,42 por quatro unidades agora o que você faz é o seguinte você volta aqui dentro dessa lista aonde está vendendo por quatro o Pack de quatro se você não tiver o Heavy Seller e se você não tiver o Waze Inspector você pode usar duas coisas para calcular para saber quanto vai te custar para dizer para você quanto vai quanto você pode fazer pela venda de cada um desses produtos aqui então tem vou mostrar duas formas aqui para você fazer essa calculação na verdade aqui eu poderia fazer de quatro eu posso usar o Heavy Seller se você tiver mas a gente paga 100 dólares por ano por ele também o Waze Inspector que a gente também paga 100 dólares por ano mais 10 dólares por mês mas se você não estiver fazendo isso você pode descer aqui e usar essa Revenue Calculator aqui do Helium 10 então aqui está dizendo que o produto está vendendo agora 23,21 que é o preço atual do Buy Box e custaria o produto no total 13 dólares e 42 centavos para a gente enviar então a gente coloca aqui o custo do produto 13 dólares e 42 centavos então se você fosse para fazer tudo isso você estaria fazendo um dólar por venda tem gente que não tem problema com isso tem outros que preferem não fazer se estiver um pouco mais baixo assim aqui não está dizendo quanto está de ROI mas o que a gente pode usar também é aqui o FBA Calculator e gente eu estou fazendo isso aqui de tudo de forma bem manual mas eu já fiz muita pesquisa de produto manual assim agora eu uso algumas ferramentas como estou comentando para ajudar porque felizmente a gente está no ponto do nosso negócio que a gente pode pagar por alguma dessas ferramentas mas a princípio se você não puder não tem nada de errado fazer a pesquisa assim eu fiz a pesquisa de produtos assim por muito tempo encontrei muitos produtos aqui o que a gente tem que fazer a gente vai colocar o Wazing do produto então vou subir aqui um pouco o Wazing do produto pode ser encontrado aqui no título desculpa no link no URL ou bem aqui embaixo também deixa eu encontrar aqui aqui no Product Details está aqui o Wazing do produto você copia ele você vem no Amazon Calculator que aqui está pedindo para você colocar e o Amazon Calculator como você viu tudo que eu escrevi foi FBA ou FBA Calculator no Google aí já me joga aqui já me mostra tudo isso aí eu pesquiso aí aqui você vai colocar o preço esquece isso aqui está no Your Fulfillment a gente só está olhando for Amazon Fulfillment para enviar isso aqui para o FBA aqui no Item Price no preço do item é por conta ele está vendendo então a gente sabe que ele está vendendo por 23 e 21 no momento vou colocar aqui 23 e 21 agora o custo do produto você pode colocar aqui no Ship to Amazon você pode colocar aqui aqueles 50 centavos que eu adicionei que é o custo de enviar da tua casa ou do centro de preparação para o para o Warehouse da Amazon para o armazenamento deles a gente dá uma margem de 50 centavos mas pode ser menos ou pode ser mais na verdade deixa eu pegar o preço real aqui que eu tenho uma planilha nós temos uma planilha que diz exatamente quanto nós pagamos a última vez que nós enviamos esse produto para a Amazon tá perfeito então foi por falta de 50 centavos mesmo foi 48 centavos na verdade vamos deixar 50 centavos sem problema então aqui o custo do produto que já tá incluso o Ship to Amazon eu não preciso colocar ele aqui você pode colocar se quiser 50 centavos aqui e colocar só o preço real do produto aqui embaixo ou você pode colocar tudo junto também não faz diferença vamos ver aqui foi o que 13,42 aí aqui te dá a margem do produto nesse produto aqui você faria 4,63% de margem então para muita gente isso aqui não é o suficiente mas isso realmente depende da quantidade de unidades que você vai estar vendendo vamos dizer que você só está fazendo 1 dólar por unidade mas esse é o tipo de produto que dá para você vender 10 vezes por dia eu iria vender esse produto eu não teria problema nenhum vender esse produto estou fazendo 1 dólar só mas porra vende 10 vezes por dia já é 10 dólares agora 10 vezes 10 por dia vou fazer uma calculação aqui vamos dizer que você está vendendo 10 vezes por dia em 30 dias são 300 unidades então você pode vir aqui estimated monthly units sold uma estimativa por unidades vendidas aí é só você colocar aqui a estimativa de vamos dizer que está vendendo 10 por dia em 30 dias você vende 300 aí já é uma diferença boa já são 300 mesmo que seja uma porcentagem bem baixo de net você ainda está fazendo 324 dólares por mês de um produto lógico isso não vai acontecer sempre que você vai encontrar um produto assim bonzão logo de cara que você vai vender 10 por dia tranquilão 30 dias por mês não é sempre que isso vai acontecer mas se for um produto que você acha que pode rolar beleza então pode mandar bala compra o produto aí você compraria se for esse caso aqui que você for comprar você adiciona esse produto aqui no carrinho e você envia para onde tiver que enviar se você envia não pode vir direto para a Amazon você tem que preparar o produto primeiro você não envia produto direto ou mais para a Amazon assim não você tem que fazer a preparação então você envia para a tua casa se você morar nos Estados Unidos ou você envia para o centro de preparação se você morar fora dos Estados Unidos Brasil Europa Ásia onde for que você morar você pode fazer isso mas alguém vai ter que preparar o produto para você ou se você conhecer alguém aqui também que esteja disposto a fazer algum tipo de sociedade contigo que o Wagner e eu somos sócios então eu adoro sociedade a gente trabalha muito bem junto logicamente trabalha com alguém que você confie mas você pode trabalhar com alguém sim e dividir os custos dividir os lucros não tem problema nenhum fazer isso na verdade é até melhor que assim você não teria que pagar para um centro de preparação mas se tiver também não tem problema você tem que continuar procurando produto para ver se vale a pena aí você simplesmente adicionaria no carrinho e faria a compra do produto e enviaria para onde você tem que enviar mas não esqueça antes de fazer a compra do produto usa o site de cashback para aumentar a sua renda para vocês que não sabem o site de cashback deixa eu entrar aqui um que a gente normalmente usa para o Walmart é o You Promise que é um site de cashback que aí te dá uma porcentagem daquela venda de volta para você é aqui no cashback aqui no You Promise a gente estava ganhando acho que era 3% no Walmart entre normalmente entre 3 e 5% no Walmart aqui desse site ou na verdade desculpa gente vou mostrar aqui uma coisa muito maneira até esqueci é uma outra ferramenta que você pode ver qual site de cashback está te dando mais porcentagem de volta e também te diz em quais sites você pode comprar gift card com descontos maiores para aumentar a sua margem olha que maneiro esses dois macetezinhos aqui que você pode usar para fazer mais dinheiro ainda tem aqui essa ferramenta uma extensão do Chrome que é gratuita também chamada RevRoy você clica nela e olha que maneiro está te dizendo aqui todos os sites de cashback qual site de cashback está dando mais porcentagem de cashback de dinheiro de volta no Walmart hoje o Ebates está dando 5% o Top Cashback está dando 5% o Bifrugal está dando 5% o Given Assistant está dando 5% e aqui todos esses cashbacks aqui olha que maneiro um monte de sites de cashback e te diz quais deles estão dando mais dinheiro para o Walmart e outra coisa maneira que tu pode fazer aqui também para ganhar mais ainda você vê quais sites tem gift card de desconto do Walmart olha esse site aqui que maneiro está dizendo esse site o Saveia eu nunca comprei dele não para ser sincero eu já comprei do Card Cash eu nem conheci esse aqui muito bem eu descobri ele tem pouco tempo mas vamos fazer um cálculo aqui rápido vamos dizer que você compra um gift card de 100 dólares você recebe 3% de desconto você acaba pagando 97% 97 dólares pelo gift card de 100 dólares então só aí você já salvou 3 dólares agora vamos dizer que você fez essa compra para esse produto aqui no Walmart e você usou o Ebates ou o Bifrugal que a gente usava bastante para o Walmart e você ganhou 5% uma compra de 100 dólares 5% 5 dólares então só aqui entre fazendo comprando um gift card que você ganhou 3% de desconto e usando o cashback que você ganhou 5% de desconto já são 8 dólares que você deixou de gastar então já contabiliza legal para aumentar o teu lucro porque é como se você estivesse usando aquele valor total do gift card mas você pagou menos por ele e o cashback é dinheiro grátis por dinheiro por 5 dólares aqui você fez uma compra de 100 dólares ganhou 5 depois tu faz outra ganha mais 5 depois outra mais 5 e porra vai escalando especialmente quando você está crescendo quanto mais volume você começa a fazer mais dinheiro você vai começar a ganhar com cashback e se você estiver usando gift card também então vale muito a pena a gente já comprou a gente compra ainda bastante gift card a gente usa isso como técnica para salvar dinheiro para a gente na verdade só em da última vez que eu olhei peraí deixa eu pensar vou abrir aqui para mostrar para vocês esse aqui é um site de gift card que a gente compra a gente compra gift card nesse site quero mostrar aqui para vocês esse ano só esse ano quanto a gente já salvou e a gente deixou de gastar em gift card porque a gente está comprando eles com desconto isso aqui nem inclui cashback isso aqui é só o gift card deixa eu aqui dentro da minha conta gente olha que doideira esse vídeo o foco dele não é em gift card como usar como fazer o que fazer é só para ensinar a fazer pesquisa mas eu só estou mostrando aqui para vocês para vocês verem que diferença que faz às vezes comprar gift card com desconto só esse ano olha quanto a gente deixou de gastar em gift card então é um potencial bem grande porra a gente tivesse comprado gift card com valor total ou se tivesse não comprado gift card mas tivesse somente usado cartão de crédito e tudo mais para fazer essa compra sem um gift card a gente teria gastado quase dois mil dólares a mais a gente salvou a gente deixou de gastar então uma ótima notícia isso né mil e novecentos dólares mil e novecentos e quarenta e dois dólares só esse ano comprando gift cards aqui desse site mas só para dar uma ideia para vocês como é que pode ajudar bastante usar gift card também com desconto mas enfim se então como eu disse esse produto aqui for bom você resolveu comprar se você analisou você fez tudo que a gente fez aqui você vai fazer a compra não esquece de usar cashback e se puder usar o gift card também